Somos a porta do sol deste país tropical Somos a mata verde, a esperança Somos o sol do extremo oriental A lua fez um poema nas palhas do coqueral Eu escrevi seu nome nas areias No coração do extremo oriental A luz do interior brilhou lá na capital E pariou o céu na Bó-Burema No cariri do extremo oriental Salve o sertão, o brejo, a Bó-Burema E vem saudar o extremo oriental O calor do verão chegou pra te abraçar Essa alegria é verá de mar O calor do verão chegou pra te abraçar Essa alegria é verá de mar Somos a porta do sol deste país tropical Somos a mata verde, a esperança Somos o sol do extremo oriental Somos a mata verde, a esperança Somos o sol do extremo oriental A lua fez um poema nas palhas do coqueral Eu escrevi seu nome nas areias No coração do extremo oriental Eu escrevi seu nome nas areias No coração do extremo oriental O calor do verão chegou pra te abraçar Essa alegria é verá de mar O calor do verão chegou pra te abraçar Essa alegria é verá de mar O calor do verão chegou pra te abraçar Essa alegria é verá de mar O cara do velho se volta a se abraçar Nesta alegria ele vai estar Somos a porta do sol Deste país tropical